Irmã de Deolane Bezerra Taki Tatisaki anunciou da separação com Tomás Costa. Na última quarta-feira, 03, a cantora Tatisaki anunciou o término com o ator Tomás Costa e a irmã de Deolane Bezerra. Daiane Bezerra, resolveu se intrometer no assunto e atacou a funqueira nas redes sociais e segundo ela, a separação seria para ganhar engajamento. Daiane afirma que os dois já anunciaram antes o término da relação e logo depois reataram e ainda aproveitaram o engajamento do momento para vender conteúdos adulto, toda vez é o mesmo solzinho, chora. Faz barraco, diz que está cansada depois votam e divulgam OnlyFans e o privacy. Pense num casalzinho paia. Se valoriza, mulher, disparou ela. Tatisaki e Tomás Costa anunciaram o término do relacionamento ontem, quarta-feira, 04, e Deolane Bezerra decidiu se manifestar em apoio à cantora. Os três participaram da mesma edição de A Fazenda 14, no entanto, foram rivais durante o confinamento. Ao ficar sabendo da situação do término, Deolane fez questão de deixar uma mensagem para a cantora, expressando sua torcida para que o pós-termino seja tranquilo e que Tati consiga superar bem o ex. A advogada, então, aproveitou o momento para ressaltar a importância de tratar dependência emocional como doença grave. Ela, então, compartilhou sua experiência pessoal, afirmando ter passado por situações semelhantes no passado e enfatizou que não deseja que ninguém passe por isso. Só consigo desejar que Deus a coloque em seus braços e que realmente ela consiga se livrar. Dependência emocional é uma doença muito séria, acreditamos a todo momento que a pessoa vai mudar. Sim, já passei por isso e não, não desejo para ninguém, afirmou a advogada. Fique por dentro das últimas notícias da TV e do mundo dos famosos.